Música É só de fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra gente voltar ao novo mar Hoje a gente vai se encontrar Você Tentar se conversar O que você Teu barulho O tempo passa O tempo passa, mas eu não esqueço O nosso jeito de desistência E quando o povo pedia A gente sabia o que você se chamar O povo pedia